Olá! Fazer a manutenção preventiva é fundamental para a sua segurança e melhor desempenho do veículo. E hoje vou mostrar para vocês a importância de fazer a quarta revisão nas concessionárias Honda. A quarta revisão do seu Honda é feita com 40 mil quilômetros ou 48 meses. Os técnicos são treinados diretamente na fábrica da Honda. E as peças genuínas possuem um ano de garantia. Além disso, possuímos ferramentas especiais para reparo que você encontra somente na Honda. Esses são os itens que são substituídos nesta revisão. Óleo do motor é essencial para manter a lubrificação do motor, prevenir o desgaste, entre outros benefícios. Filtro de óleo garante o fornecimento constante de fluxo ao sistema de lubrificação do motor. Elemento do filtro de ar. Filtra e captura partículas que entram no motor, afetando seu desempenho. Filtro do ar-condicionado. Evita a entrada de resíduos externos no carro, como poeira e odores. Fluido de transmissão CVT. Transmite a potência do motor para a transmissão, resfriando e lubrificando os componentes internos. Ajuste na folga de válvulas. Permite a entrada de ar e combustível no motor. Nesta revisão, são inspecionados diversos componentes, como pastilhas e discos de freio, caixa e terminais de direção, coifas, amortecedores e seus componentes, mangueiras e tubulações, alinhamento de rodas, sistema de escapamento, capacidade de carga de bateria, tensionador e correia de acionamento dos acessórios, níveis e condições de fluidos, freio, arrefecimento e para-brisa. E para finalizar, é feito o rodízio de pneus, dando maior estabilidade para o veículo. Essa inspeção garante a sua segurança e prolonga a durabilidade do seu Honda. E você também mantém a garantia do seu veículo. Na Honda, você garante o melhor custo-benefício. Visite uma das nossas concessionárias, faça já a revisão e mantenha seu Honda sempre novo. Revisão Honda. Mais garantia. Segurança para você.